E aqui é o Paísso, eu tô aqui da Bahiaíha, homem da luta, cavalo, colega, mulher, deixa a galinha, pode ir aqui tão rezando, meu pai, esse taladainha, camarão, e viva meu Deus, e viva meu Deus, camarão, e viva meu Deus, 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 Quem nunca jogou com capoeira, não sabe se é vaquia Quem nunca jogou de canoa, não pode conhecer o mar Quem nunca jogou com capoeira, não pode ser evadeado Quem nunca andou de canoa, não sabe se é vaquia Quem nunca jogou com capoeira, não pode ser evadeado Quem nunca授 Oh, meu irmão, eu sou sapateado, sapateado O jogo de Angola tem sapateado Sapateado, sapateado Não tem mandinga tem sapato Sapateado, sapateado O jogo de Angola tem sapateado Sapateado, sapateado Cadê a mandinga? Cadê a mandinga de vocês? Complemento e droga Sapateado, sapateado O jogo de Angola tem sapato Bora, rapueira Sapateado, sapateado Onde vai Caimã? 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 Tá fazendo Caimã? Onde vai Caimã... Hoje vai cair